Oi gente, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Tô com essa mania de trazer coisas diferentes. É bom isso, é bom, né? Eu acho que sim. Que é reagindo aos comentários de vocês. É quase um pre-responde, só que na verdade eu não vou só responder perguntas, eu vou reagir aos comentários de vocês, né? Então, tenho aqui os comentários bonitinhos. Vocês andam comentando bastante, eu fico super feliz de ver que vocês estão participando e ver os comentários de vocês. Eu fico toda assinada. Bom, então vamos lá. No vídeo do vlog pro IAGP, a Iris Trindade comentou Você merece, Bray, coraçãozinho verde. Parabéns pelo seu trabalho e eu sei que você irá arrasar muito em Nova York, se Deus quiser. Amém, Iris! Eu tô muito feliz com isso. Porque eu nunca saí do Brasil. Então, gente, ó como é que tá a pessoa. Ó como é que tá a pessoa. E muito obrigada pelo seu carinho e se Deus quiser a gente arrasa mesmo. Balé e Livros comentou, você vai no ano que vem? Acho que vou também. Parabéns, você merece. Muito obrigada e sim, a gente vai em abril do ano que vem, tá? A Luísa Pimenta, inclusive eu queria mandar um beijo, um beijo pra você, Luísa. Ela também tava lá no Passo de Arte, ela passou também, vai pra Nova York como solista. E ela tá no vlog, ela aparece no fundo do vlog. Eu queria mandar um beijo pra você. Muito obrigada por tá acompanhando o Coca-Sapatilha. Eu fico muito, muito feliz mesmo, tá? Então, beijão. Alessandra Santos comentou, Brê, você é minha inspiração, coração. Ai! Gente, vocês acabam comigo comentando essas coisas de verdade. É muito, 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 muito. Especial pra mim ver que eu posso estar ajudando vocês e influenciando de uma forma positiva. Isso, ai cara, isso mexe aqui, ó. Aqui no fundo do ser da pessoa. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. E é esse tipo de comentário que me faz continuar esse tipo de comentário. Continuar não só com o canal, mas continuar batalhando por uma carreira na dança e por dançar, em geral. Então, muito obrigada. Vida de bailarina perguntou. Perguntou. Ó, a maninha de Brê responde, ó. Vida de bailarina comentou. Adoro seus vlogs. Brê, meu sonho é me tornar uma bailarina profissional. Eu me esforço muito, mas as pessoas também não ajudam. Todo dia falam do meu peso e da altura. Não aguento mais a professora facilitando os exercícios pra mim. E você, já passou por isso? Faz um vídeo. Muito bem. Pelo que eu entendi aqui do seu comentário, você não teria o físico ideal pro balé, correto? E, bom... Primeiro, você tem que saber quem você é, entendeu? E o que você realmente quer. O balé, ele exige um tipo físico, ele exige um tipo artístico e uma cabeça, entende? Um psicológico. Então, se você não tiver disposto a trabalhar isso da maneira mais, sei lá, intensa possível, talvez não seja pra você. Mas, aqui, em questão do caso de você não ter um físico, muitos bailarinos não têm um físico preparado pra começar na dança. E conseguem isso trabalhando. Então, se é uma coisa que você quer e que você sonha, corre atrás de melhorar o seu físico, o seu peso. Mas, também, vai de você se estudar. Ver se o seu corpo comporta a dança clássica. Ver se você realmente pode seguir uma carreira. Se o seu corpo vai sustentar isso. Vai muito de você se conhecer e buscar em você se isso é pra você ou não. E as pessoas não ajudam. Às vezes, as pessoas falam demais. Entendeu? Até quem, assim... Quem te critica hoje pode ser quem vai estar te aplaudindo amanhã. Então, não liga muito pro que as pessoas falam. Principalmente pessoas que não entendem o teu lado. Não entendem a carreira da dança. Então, não liga muito pra essas pessoas, tá? Foca no que você quer. E se você estiver disposta a correr atrás do que você quer. Não liga muito pro que os outros vão falar. Porque as pessoas... É natural que as pessoas reajam somente ao que elas estão vendo. E quando a gente sonha muito grande. Que a gente sonha com coisas maiores. E com coisas que não são momentaneamente visíveis. Elas têm essa reação de não aceitar, de discordar, de dizer que você não vai conseguir. Isso é normal do ser humano. É aquela coisa da reação, sabe? Mas se você sonha, se você tem buscado isso. Então, não liga muito pro que os outros falam, não. Foca em você. Porque não vai adiantar nada você alicerçar o seu sonho. Tornar a opinião dos outros base no seu sonho, tá? Então, não. Em questão da sua professora facilitar os exercícios. Vai no cantinho. Pega o miguinho. Pega a professora. Se eu fosse professora. Não facilite os exercícios pra mim. Porque a carreira do Margari não é desafiadora. A gente tá o tempo todo se desafiando. E se propondo a fazer coisas humanamente possíveis. A gente pode dizer assim. Então, não deixa a sua professora fazer isso. Se eu estiver facilitando os exercícios. Chegue e fala pra ela. E pede pra ela pra ela não fazer isso. E pode ser que no começo seja um pouco difícil você tentar acompanhar os exercícios como eles realmente são. Ou seja, sem ela facilitar pra você. Mas você tem que buscar isso. Tem que buscar. Porque senão você nunca vai poder evoluir. Então, procura fazer o difícil. Não tá conseguindo. Tá caindo pra tudo quanto é lá. Tá toda cagada. Continua. Eu sei como é que é. E que uma hora, com o treino e com a indicação, você vai se aplicando. E você pode conseguir tudo o que você quiser. Eu acho. Eu acho. Acho tão bonitinho. As pessoas lá realmente me chamam de Brê Ribeiro. Não que esse não seja o meu nome. Esse é meu nome. Mas é tão bonitinho. Eu não sei. Não sei explicar. No vlog do Dança Catanduba, parte 1, do ano passado. A Bruna Yasmin perguntou. Quantos anos você tem, Brê Ribeiro? Eu acabei de fazer 17 anos, gente. A Amanda Luisa perguntou no vlog do espetáculo do Don Quixote. Também do ano passado. Ela comentou. Oi, Brê Coração. Adoro dançar. Você põe vários corações. Eu tenho várias carinhas. Eu sou dessa. Oxi. Sou nova aqui. Adorei seu canal. Seus vídeos são muito fofos. E você também. Muito obrigada. Coração, coração, coração. Quase um punk, né? Coração, 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 coração. Coração, 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 coração. E você dança muito bem, viu? Manda beijos. Um beijo, Amanda. E ganhou mais uma inscrita. Faça mais vídeos sobre balé. Pode deixar. Muito obrigada pela sua inscrição. E continue acompanhando, tá? A Gabi Fonseca. É uma pergunta, mas eu acho interessante responder. É... Rebendo... Ana? No vídeo de revendo fotos antigas de balé, ela perguntou. Você usa lente? Nunca acho nada sobre balé e óculos. Meu médico não me liberou para usar lente. E me preocupo na hora dos giros. Gente, eu uso lente sim, para o balé. E como o meu grau é muito forte, eu não consigo fazer as coisas sem óculos. Quer dizer assim, conseguir, eu consigo. Depois de matar todo mundo na sala, rodar, bater a perna em todo mundo, eu consigo. Né? Eu fui liberada. Eu apresentei a minha situação, né? Contei a minha situação com a médica, né? Expliquei a minha coisa. E ela me liberou usar lente. E, pelo que eu sei, não tem uma idade exata para você usar lente. Tudo vai depender do cuidado que você tiver, da responsabilidade que você tiver para cuidar da lente. Então, conversa com o seu médico, conversa com o seu oftalmologista. Aprenda a sua situação, fala que você dança, que você precisa usar lente, porque o óculos realmente atrapalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.